Bom dia, boa tarde meus amores deste canal, Cleo Loiola, eu sou mãe, rumo aí os 250 mil inscritos Eu não sei como é que tá aí a cidade que você mora, mas aqui no Goiás, meu bem Essa época é um calor bastante grande e a umidade do ar fica bastante baixa, a gente fica assim, sei lá, né Eu como ter uma piscina de prástico, é só que Safira Arrasou, vou precisar comprar outra, eu ia entrar nela Mas se não ter piscina de prástico, a gente entra na mangueira, né gente Olha, eu vim dar uma triste notícia que acabou de sair aqui do G1, tá no portal Tem 3 minutos, e eu como não gosto de fofoca, né, eu fico de olhar algumas coisas e outras coisas os meus amigos mandam Obrigada aí pro Johnny Fortex, que me chamou ali e disse, olha só o que tá acontecendo Quem mora aí na nossa cidade linda de Araruama, Rio de Janeiro, que também não gosta de fofoca Imagine, né Johnny? Fofoca nenhuma a gente gosta Gente, eu consigo entender o que que está acontecendo Que as pessoas estão tomando a primeira e a segunda dose da vacina Estão pegando essa doença que é o coronavírus e ainda morrendo Lamentavelmente, a gente se pergunta o que que tá acontecendo com o mundo inteiro Que a gente sabe que os países ricos de primeiro mundo, né, começaram a fabricar essa vacina aí E tudo mais, poderiam ter feito isso antes pra impedir muita gente de morrer E as pessoas mesmo tomando a primeira e a segunda dose estão morrendo Veja só o caso aqui do Zeca Pagodinho Que muitas vezes os famosos não dizem o que está acontecendo e a gente só sabe depois que eles morrem, né E outros a gente acompanha alguns casos Mas olha só, pra você que não é inscrito nesse canal aqui, Clé Loyola, eu sou mãe Eu já peço que você se inscreva Isso, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu trife, o seu nike Quer dizer o que? Deixa aí o seu joinha E também vamos conversar no dia de hoje, gente Eu gosto de brincar E no meu Instagram tem muitos vídeos de humor Corram pra lá pra vocês darem algumas gargalhadas Clé Loyola, eu sou mãe Tem o canal Cléo Fofoqueira Tem o canal Cléo Fortex Tem o canal aí também Histórias com Cléo Loyola Que sempre faço vídeos de humor junto com Rony e Clay Mas quando me mandaram isso aqui Eu fiquei realmente de boca aberta De saber que mais um dos parceiros aí que a gente gosta do Pagode Do Rio de Janeiro Chegou a esse estado crítico, né gente Que não é brincadeira Deixa eu ver se eu tô me vendo Estou me vendo, você também está me vendo Agora eu vou falar sério Ainda nem dá pra brincar Por essa notícia que eu vou lhe dar pra vocês agora, né Zeca Pagodinho é internado E o caso é grave Né, segundo aqui o G1 Né, do Rio de Janeiro No dia de hoje 15 de hoje, 2021 Entendeste? Foi colocado aqui A 13 minutos Meu Deus do céu Então era 14 e 21 Quando eles jogaram Aqui 12 e 21 da tarde Vamos embora saber aqui O cantor Zeca Pagodinho Foi internado no último sábado No caso ontem 14 com sintomas Do Covid-19 do Rio de Janeiro Cedo que ele estava se cuidando Em casa, gente Cuidado com isso aí Vocês lembram do irmão Lázaro Luiz Alodum Cara que eu admirava demais Ele teve os sintomas do coronavírus Não quis falar pra ninguém Não quis dizer pra ninguém Foi fazendo tratamento Dentro de casa Quando ele foi pro hospital Que se internou Infelizmente o caso dele Já estava bem assim, né Acelerado E infelizmente aquele homem Acabou morrendo Um homem que tem um grande Testemunho grande Amo as músicas dele Sabe Acompanhei o ministério dele Desde o início E até hoje é inacreditável Que Lázaro, ex-Holodum Tenha partido, né Com essa doença Porque independente Dos seus defeitos e falhas Ele era um grande homem De fé E vamos embora ver aqui Se o Zeca Pagodinho Estava apagodindo Como foi que ele disse Que pegou o coronavírus Bora lá, gente O cantor Zeca Pagodinho Foi internado no último sábado No caso que foi ontem, né Dia 14 Com sintomas de Covid No Rio de Janeiro Segundo a Casa de Saúde São José Né Uma tarde aí Na zona Rio O paciente Apresenta Estado geral Estado geral Vamos lá ver Com sintomas, né Que aparentou ontem Leves, né Mas que hoje Houve uma piora E pode ser Que ele venha Realmente A ser Entubado Gente Zeca que já recebeu A segunda dose Da vacina Com o Covid Em julho Olha só Em julho Na ocasião Ele chegou a cantar Enquanto era imunizado Vai vacinar Vai vacinar Ele cantou assim, né Gente Vai vacinar Vai vacinar Vai vacinar Que o corona Não vai te pegar Eu quero tomar A segunda dose Da vacina Porque eu tenho Que acreditar Que eu não vou pegar Essa doença Mas quando as pessoas Jogam essa direta, né Que ele vacinou Enquanto estava cantando Ele foi imunizado Ele cantava Imunizado Vai vacinar Vai vacinar Assista o vídeo Embaixo Que tem vários vídeos Aí mostrando ele Tomando a vacina E cantando Nenhuma vacina Oferece proteção 100% Contra a doença Mas todas Reduzem o risco De infecção hospitalar A morte Principalmente Depois da segunda dose Eu não entendi É morte A hospitalação E morte Principalmente O importante Lembrar que a vacina Funciona Mas não são Infaníveis Ainda assim Apesar da probabilidade A gente A infecção A vacina Ser pequena Quanto mais A doença Estiver circulando Maior o risco De imunizar Por isso É necessário De vacinar O maior número De pessoas Possível Na segunda Do início De julho Cantor Fez um apelo Para que todos Tomem as doses Da vacina Para imunizar Tem que voltar Tem que tomar A segunda dose A terceira dose Quantas vezes tiver Para que vocês Não fiquem doentes Disse aí Zeca Pagodinho Que agora O estado dele É crítico Aí no Rio de Janeiro Por causa Do coronavírus E muita gente Ficou debochando Porque da hora Que ele estava Cantando Na hora Que ele estava Ali Tomando a vacina Ele estava Cantando Muita gente Disse Que era Com onda De deboche Eu não acredito Eu que sou Fã do pagodeiro Zeca Pagodinho E sempre vi ele Falando e questionando Sobre a vacina Sobre a preservação De nós Brasileiros Que precisava Rapidamente De uma cura De algo que pudesse Realmente Mudar a história Do mundo inteiro Através De uma vacinação Gente E aí o que acontece Os familiares Pedem oração Pelo Zeca Pagodinho Nesse momento triste Que vieram Dar a triste Notícia No dia de hoje E vocês podem ver Aí no G1 Do Rio de Janeiro Que está Com tooooooo Todas as informações Do Zeca Pagodinho E a gente não pode Deixar de cantar Essa música Que ele cantou Quando ele estava Sendo imunizado Vai vacinar Vai vacinar Vai vacinar O corona não te pegar E eu quero tomar Segunda dose Quero continuar Na minha casa Mesmo que me dá Uma vontade tão grande De ir até o Rio de Janeiro Porque eu amo As praias Mas eu fui esses dias Para Caldas Novas E a preocupação Da gente É grande Porque se os famosos Estão indo embora Com tanto dinheiro Imagine muita gente Que não tem dinheiro Para pagar em um hospital Particular Lamentavelmente Essa história Do nosso lindo E maravilhoso Zeca Pagodinho Que está aí Com o coronavírus Gente daqui a pouco Eu volto com mais informações Se inscreva no meu canal Cleo Fofoqueira Histórias com Cleo Loyola Canal Boca Grande Canal Cleo Fortex E não deixe de me seguir No Tik Tok E também no meu Instagram Bora pra lá E vamos orar Tchau 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 Tchau